Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, aqui falo com vocês, o David Jones, eu tô aqui de headset, então a gente vai assistir o vídeo, e o vídeo de hoje é o que? É o nosso querido Mortal Kombat Reina o Caos, que é o trailer de lançamento oficial, tá? Teve umas novidades aqui, eu não vi o trailer ainda, mas o jogo está vindo em breve, iremos ter a série completa aqui, então fiquem espertos, mas vai ser bem interessante, eu tô animado pra essa DLC, ainda mais com os personagens que vão vir. Então, vamos dar uma olhada, esse aqui é o trailer dublado no canal da Warner Play, tá bom? Então vamos lá. Ué! Ah tá, a cabeça solta e tá vindo. Havoc, Havoc. O clérigo do caos é um guardião do templo? Este dia não terá um bom final. É o começo do fim. O poder do plano terreno é seu. Tudo o que eu peço em troca é tentarmos quebrar o ciclo da violência. Ah, vai quebrar? É! Quebrar o ciclo da violência! O design dos robôs do Mortal Kombat é sempre sensacional. O noob verde não me pegou, eu falei isso pra vocês já. O noob é caos. Todos devem aceitá-lo. Quando esta crise acabar, vamos acertar nossas contas. Novas maneiras de matar. Caraca, maneiras espirituales. O animale tirado. Cavespa, maneiro. Mamute! Não, muito bom o animale. Adoro. Caraca, Fênix! Muito foda, pô! Nem sei quem é Fênix. Vai chegar gente nova, ó o Omnimin aí. O do Pânico tem mil. Caraca, que legal. E mais? Maneiro. Hum... Vão ter mais torres, interessante. Esse Fatalit, se eu não me engano, é referência a um outro Fatalit do noob. Que ele, ele assombra esticando o cara assim. Mas aí fizeram com o jacaré. Maneiríssimo. Caqueirada. Ghostface do Pânico, né? Isso aí é referência ao filme, né? Muito foda. Muito maneiro. Muito maneiro. Infelizmente, né? O Ghostface teve o Will Coran. Não vai ser no lançamento, né? Vai ter o Sarek Sector Edub. Mas os convidados não terão no lançamento. Bom, bem legal. Aí tem skins novas, né? Os personagens. Animality vai ser pra todo mundo, que é legal. 24 de setembro. Então, daqui a alguns dias, teremos aí Mortal Kombat. Vocês vão ver tudo aqui no canal, tá bom? Galera, muito obrigado por me assistir. Não esquece de clicar no gostei e de se inscrever. Até a próxima, rapaziada, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho